Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs para o canal e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell junto com a Mila. Oi gente! E junto com o Lucas. Oi gente! E hoje nós viemos aqui para tentar passar o Tower pelo celular. Estamos aqui com os nossos celulares. Olha aqui, mostra o celular. Para vocês não falar que eu não estou jogando no PC. Está todo mundo pelo celular. E eu não estou olhando para baixo à toa, né? Verdade. Mas enfim, bora lá começar as partidas e a gente só vai tentar passar pelo celular mesmo. E é isso. É isso aí, bora. Eu provavelmente vou ficar o vídeo inteiro lá embaixo, então. Acho que não, Mila, você é boa. A gente consegue, vai. Nós vai lá, cara. Você é boa, Mila. Oxe, gente. Calma, eu tenho que mostrar o celular, né? Aqui. Ai, meu Deus. Gente, que nostalgia. Porque eu lembro de quando eu comecei o meu canal, eu só gravava pelo celular. É mesmo. A Lara é pro, a Lara é pro, gente. Eu também só que eu falava no celular, gente. Só que eu nunca joguei Roblox no meu celular novo, né? Ah. O iPhone dele é iPhone 14 Pro Max. 14 Pro Max. 14. Gente, eu sou filho do dono da Apple. Nem o 13. Me fizeram novo. Ai, gente, que saco. Eu não gostei desse desafio. Tchau. Odiei. A Mila não gosta de nenhum. Nenhum. Ai, meu Deus. Calma, tem que segurar de um jeito que vai ficar bom. Assim, assim. Assim, tá bom. Aqui, aqui, aqui. O pessoal é muito grande, gente. Eu jogava no iPhone 7. Por isso que eu era bom. É. É agora. E, gente, sempre tem povo que pergunta nos comentários qual que é o nosso celular. Só porque a gente tá gravando. É mesmo. Fala em Ayr. Antes que perguntem. Isso, o meu é o SE. Só que não é o antigo, tá bom, gente? É o novo. É o novo, gente. É o abato dela. Muito chique. É verdade. É muito chique. Abato. Mano, não sei fazer nada desse jogo. Nossa, esse é o milhão contrário. É a escada, mano. Que burra. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô mais dando mal. Aqui. Sai daqui. Ai, Deus. Aqui. Eu saio. Aqui. Não, menina. Ai, socorro. Não, senão. Gente, o Lucas acha que eu não sei. Mas quando ele fala assim. Ai, menina, ela sai daqui. Ele tá falando. Gente, o fanfic, você está vendo? Depois eu que sou dramático. Ai, quase que eu bati minha cabeça. Ai, gente. O botão de pular é muito longe. É, velho. Que saco. Ai, quase morri. Calma. Gente, concentração. Concentração que vai dar tudo errado. O negócio é que eu tô mexendo enquanto eu tô andando. É. Então, você tem que segurar o outro dedo na tela. É. Ah. Senão vai ficar mexendo mesmo. Consegui arrumar. Ai, que babado. O clássico aí foi. Ah, boa. Cheguei sem cair nenhuma vez. What? Que pena, gente. Olha, eles estão chegando. O Lucas caiu. Caiu um pouquinho. Ai, que saco, mano. Ó, eu passei pelo celular. O botão é muito longe. Eu consegui achar um jeito aqui pra passar melhor. Eu acho que vai ficar melhor assim. Ai, Deus. Vai, vai, vai. Cai tudo. Morri já. Já acabou o meu sonho. Vocês querem skip ou não? Por favor. Não. Não? Sim. Não. Eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando. Tá, a Mila tá passando. Bom, vou tentar de novo. Ai, Deus. Vai, espera aí, Lucas. Eu vou passar. Tudo bem, eu não estou duvidando. E nós estamos aqui hoje de Face... Esquipa? Esquipa. Uh, Deus. Vai, bora. Estamos aqui de Facecam, gente. Estamos de Facecam. Nem preciso falar nada, porque vocês já viram, né? Nossa cara dele no início. Viram no título. É assim, a gente lacra muito e somos lindos. Verdade. Lindos. E a todos que se sentiram ofendidos, se sentiram feios perto da gente. Meu Deus. Tô brincando. Bem humilde. Meu Deus. A Mila é muito humilde, gente. Eu tenho até amor por ela, sabe? Eu vou te dar uma humilde, por favor, gente. Gente, é tudo zoeira que a gente fala aqui, tá? Por favor. É, gente. É tudo zoeira. É, vocês são todos lindos. Até porque nós mesmo somos pobres e estamos devendo pro governo. Até porque nós tudo é pobre e estamos devendo pro governo. Verdade. É mesmo, gente. Olha, a gente tá aqui trabalhando pra pagar o governo. Nós tá ralando aqui pra ganhar dinheiro. Vocês nem sabem dos babados dos últimos anos. Gente, vocês não sabem. É muito difícil, tá? Nenhuma que tá acontecendo na nossa vida, entendeu? Espero que você também não tenha que passar por isso. Exatamente. Se você for... Porque, doutor, você vai ter que passar por isso um dia, galerinha. É verdade. Exatamente. A gente nem é de maior ainda. É. Já tá passando. Gente, emancipar. Aí a gente... Não vou poder fazer pra pagar o governo. Exatamente. A gente se emancipou... Vem cá na câmara aqui, gente. Pra pagar o governo. Eu vou resumir pra vocês. A gente tá devendo pro governo. O governo tá vindo atrás da gente com a madeira na mão, gente. É verdade. Eles tocam a campainha da nossa casa. Dá todo o dinheiro que vocês têm agora. Senão eu vou estourar tua casa. É verdade. Ameaça a gente e a família inteira. Exatamente, gente. É verdade. Eu vou comprar um escudo. Ah, compra a vontade. Comprou mesmo. Meu Deus, ela comprou. Não acredito. Eu achei que ela tava zoando. Gente, eu também achei que ela tava zoando. Te amo, Mayla. Valeu, mas eu já cheguei mesmo. Nossa, nojenta. Olha, pelo celular, gente. Pois é, nojenta também, tá? O que o Lucas fala? Nossa, nojenta. Nossa, nojenta. Gente, eu passo mal. Mano, eu vou cair, velho. Para de... Botão... Botão, velho, nojento. Ah, eu passo mal, gente. Enfim, vai. O Lucas e a Mila tão chegando. Eles vão conseguir. Beleza, Caí. Ó, só pra provar pra vocês. Eu tô pelo celular, tá? Eu tô toda hora mostrando. Por quê? Senão eu falo... Ai, não tá pelo celular, né? É, então... Mas eu tô gravando a minha tela, então não tem como vocês verem que não é celular. Mesmo assim, eu mostro aqui na Facecam. É, pra quem fica duvidando. Exato. Não foi isso. Não foi isso. Tá no emulador. Tá no emulador. Também. Bom, gente. A Mila chegou aqui. Você pode dar então. Com escudo e mola. Eu ia dar a cor da minha capinha. Gostei. A minha é totalmente diferente. A minha também? Gente, depois... Um ano, todo mundo chegou. Então, bora lá para a próxima partida. Ó, todo mundo no celular. Isso. Partiu. O pulo mesmo. Porque, gente, depois de chegar aqui, tem que ser só a comemoração. Exato. Isso é um negócio impossível, gente. A Lara paga a gente. Eu já achando que tem escudo. Ai, meu Deus. Gente, que ódio, sério. A mola passou com a mola. Eu passei. Eu vou... Ai, Thorzinho, cenourinha. Me dá audiência. Muito obrigada. Gente, meu cachorro. Deixa a Larissa gravar o vídeo. Ai, eu amo, Thor. Ai, Deus. Eu passo mal. Aqui. A gente não aguenta mais. Calma. Aqui, aqui, aqui. A gente não passou latindo que nem um louco. É, então. Ai, Deus. O que que é? Of Mordia. Compraram escudo e salto duplo? Que bênção, Mila. Nossa, tava com escudo e eu passei pulando os lasers. Onde? Onde na vida da gente? Colocou até duplo. Gente, bate a cabeça. Gente, eu vou dar um trato daquele cachorro. Bate a cabeça. Ó, Luiz Amel. Luiz Amel. Vem aqui. Luiz Amel. Ou, bate a cabeça. Bate a cabeça, não bate. E agora? A Mila comprou à toa. Não, minha filha, mas dá pra passar. Você quer ver? Eu faço uma gambiarra e eu passo. Eu sou assim. Bora lá, de novo. Bora. Partiu. Eu não vou desistir agora, não. Gente, quem que não passa com um negócio desse? Exatamente. Eu não passo. Eu também não passo. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Eu também não passo. Aqui, aqui. Aqui, muito cortador de caminho. Ó, tô pelo celular. Aqui, aqui, aqui. Ai, gente, que medo. Aqui, aqui. Uau! Eu odeio essa casa sem escudo. Ai, Deus. Eu não, eu passei ela sem escudo. Que bom. É, eu também consigo passar, mas é muito chata. É verdade, chatinha. Ai, gente. O Lucas. Ai, eu faço minha gambiarra. Eu faço mesmo, quer ver? Cadê? Ó. Calma aí. Ah, tem que ir pelo cantinho. Aê, passei também. Não. Gente, eu fui dar um tato no meu cachorro. Beleza. Ai, tudo. Tô muito mal. Gente, eu não fiz nada com o meu cachorro não, tá bom? É só eu chegar perto dele que ele para. Ué. Ai, gente. Mentira, gente. Vocês escutam os gritos dele? É verdade. Ele tava pedindo por socorro. Luiz Amel. Luiz Amel, corre aqui. Ai, Deus. Vamos, bora. Lari, pode cortar o vídeo, Lari. Eu não aguento mais. Não. Tô morrendo demais, mano. Morrendo não, né, Karine? Gente, tá com escudo. Turu, 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 turu. Tá até com escudo aqui que eu não consigo passar, gente. Gente, o quê? Será que tem alguma possibilidade de vocês, de alguém, passar pra mim aqui? Ai, Deus. O Thorzinho, gente. O Thorzinho passa pra ela. O Thor é mais pro que ela, gente. Mano, eu fui pular, cai tudo. Tô brava. Ai, meu Deus. Vocês querem skip? Aí. Não. Não? Não. Eu não ia dar mesmo o toque no final. Eu vou passar aqui, bebê. Eu não ia dar skip mesmo, mas ainda tô passando. Ah, então tá bom. Tô só tudo bem. Mentira, eu vou assim, vou chegar a dar skip na cara de todo mundo. Vai que eu não gravo mais pra você, Larissa. Duvida, ele precisa de mim pra sobreviver, gente. Coitada, gente. O Lucas precisa de todos nós. Verdade. Cheguei! E a gente não fala nada nos vídeos, mas... É verdade, ele fica mandando um monte de áudio implorando pra gente. Gente, esses dias a Lari me ligou de chamar de vídeo chorando. Ela falou assim, Lucas, por favor, grava um vídeo comigo. Chorando, chorando. Mentira. Gente, eu cheguei. Gente, já um áudio pra vocês. Deixa eu só passar isso aqui que vai ser o lado. Uma vez o Lucas mandou um áudio pra gente chorando. Tipo, a gente tem um grupo aí. Ele foi e mandou assim, um áudio, né? Pra mim e pra Larissa. Gente, eu vou fazer uma vaquinha. É verdade. Exatamente. E a Milica, a gente tem que ficar mandando pics todo mês pra ela. Pra ela comprar as calcinhas, coitada. Ela não tem condições. Dá muita dó, ó. Porque as dela, ela usa de coador de café. Por isso que fica desse jeito. Ai, gente. Ela tá passando mal. Ela tá rindo lá. Ai, Deus. Gente, eu cheguei, só que eu me taquei lá de cima. Mas eu cheguei. Mentira, gente. Eu cheguei e me taquei lá de cima. Mas eu cheguei, pelo menos. Ai, muito mais isso aqui. Ô, Deus. Tá complicado a vida deles dois aqui, gente. Gente, é um jogo normal. Como eu posso? Fazer umas... Para nossa alegria. Para nossa alegria. Vai, vocês vão chegar... Ai, meu... Não quero. Surtou. Surtou. Vai, Lucas. Skip. Eu vou dar skip na cara do Lucas. Tá. Não faça isso. Eu tô na penúltima. Ai, meu Deus. Tá. Ai, meu Deus. Tô tremendo, tô tremendo. Vai, Lucas. Eu cheguei, mas me taquei lá de cima. Luigi, mola e late. Sim, gente. Eu fiz os aqui, tudo bem. Calma. Tô na última. Aê, vai. Senhor, senhor. Ai, Deus. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tacei. Aê. Boa. Tá bom. Grosso. Gente, olha. Vocês estão vendo um pouco do bullying que eu sofro diariamente. Bora, gente. Essa todo mundo vai chegar. É só um pouco do bullying. Ah, é. Teve uma que todo mundo chegou, né? Aquela antepassada, né? Lacramor. Gente, eu vou colocar escudo de novo. Ai, eu não tenho mais pontos. Tudo bem. Deixa que eu coloco. Agora eu estou rico dos pontos. Então tá, vai, põe. Pronto. Ai, eu nem tô tocando meu dinheiro. Bota, gente. Gente. Acho que essa nem precisa lá de escudo, né? Então, né? Não precisa assim, porque eu sou muito lerda. Meu Deus. Não precisa assim. Olha essa daqui da frente, credo. Qual? Eita, eu tô passando. Nem com escudo eu consigo passar, viu, Bebê? Dois, três, quatro, cinco, seis. O que é isso? Cadê a escada? E agora? Não tô chegando na escada. Escada, cadê você? Ai, meu Deus. Caí no buraco. Sorte que eu não fui. Gente, cadê a escada que eu não tô vendo a escada? É, tá ali. Escada, menina. Ai, subi a escada. E aqui tava tudo preto. Eu não tava vendo a escada. Subi também, gente. Gente, essa daqui é perfeita com o escudo. Consegui. O Lucas, oh Deus. Sabe por quê, gente? Fui olhar minha face scan. Tá tudo certo. Fui olhar minha face scan e andei pra frente. Eu sou assim. Ah, escudo nessa daqui é perfeito. Lucas, quer dizer, foi a Mila? Mila. Foi o Lucas. Calma aí que eu vou ver quem foi. Eu vou ver quem foi. Deixa eu ver. Aqui, ó, foi a Mila, ó. Foi a Mila. Foi a Mila, gente. Foi a Mila. Aparece lá no chat. Aparece no chat. Meu Deus, você tá focando. Mila! Primeira pessoa, ó. Gente, não dá. Gente, a Mila está de sacanejo com a nossa cara. Ela falou assim, eu não... Tá com fumaça, gente. Agora que você viu. Ela falou assim, eu não passo, ninguém passa. É mesmo. Exato. Vocês vão ver aí na face scan. Não, mas eu cheguei na última, berber. Cheguei na última. O quê? É fase. Aham. Não consigo ver, então não vou acreditar. Mas no vídeo você vai ver depois. Cheguei na última. É tudo mentido. Pode dar skip, gente. Não vou tentar de novo. Chega. Chega. Ô, Deus. Sério. Pera aqui. Engaçados à toa. Eu consigo me ver pelo menos só por causa do efeito. Não quero mais passar. É, eu também. Eu também. E por que comprou, minha filha? Barra skip. Que barra skip, minha filha? Barra skip. Ah, Milo. Ô, Deus. Barra skip. Pera que eu vou chegar. Eu tô chegando. Ó, tô no final. Cheguei. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que Barbie Butterfly voa. Entendeu? Tentaram me derrubar, mas esqueceram que barata voa. Ó, vocês querem que eu prove pra vocês que eu cheguei? Não. Eu vou ativar, que aí vocês vão ver assim. Só acredito vendo. Pois vocês vão ver que eu cheguei. Ó, 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 ó. E taram! Viu? Cheguei. Ih! Tudo de bom no seu aniversário. Parabéns. Ó, gente. Você tá aqui pra me dar muitas felicidades, me desandividar. Ah, meu Deus do céu. Tô pensando mal. Bora a gente encerrar aqui o vídeo. Tá bom. Ah, não. Vamos passar mais uma, porque eu quero. Tá. Tudo bem. Fizeram eu, fizeram eu passar, chegar até o topo sem, com fumaça e invisibilidade, depois vão passar mais uma. Tudo bem, não tem problema não, sabe? Ai, que bom que não tem, porque a gente vai passar mais três depois. Deus me livre. Não, 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 não. Ai, gente. Brincadeira, tem problema assim. Ai, gente, o que eu tô fazendo? Olha, olha. Eu não aguento mais. Que verdade, gente. Ó, gente, essa daqui é a última. Essa é a última. Eu tô passando mal. Meu Deus. Eu não consigo. Calma, gente. Chega, chega de graça. Agora vocês vão jogar a sério, né? Gente, a Mila, olha o que a Mila tá fazendo. Escudo, o que ela tá fazendo? Olha. O que ela tá com? Só olha pra boneca dela pra você ver uma coisa. Ela tá com mola? Eu tô aqui em cima. Ela tá roxinha. Ah, mola roxa. Quem? Você tem alguma prova, Lucas? Eu tenho. Cadê? Me mostra, então. Não tô com nenhuma prova aqui, não. Quer que eu tire príncipe? Sério? Quer que eu tire príncipe no meu inventário? Pode tirar. Ai, Deus. Eu vou tirar, então. Tá bom. Ah, ele tá fazendo aquela parte que é o inventário inteiro. É. Tá bom. Ela drogou a mola. Olha. Não posso mandar, meu celular não tá pegando print. Não tá, né, Mila? Agora não tá. Gente, essa Mila, gente, não dá, sério. Não aguento. Tá pegando print não, gente. Eu desativei as notificações do Instagram, gente. Porque não dá. Eu desativei também. É muito suportável. Verdade. É muito curtida, muito comentário. Daí, tipo, fica o celular. É porque ela é muito favorável. Muito seguimores. Ai, gente. A gente tem que desativar as notificações do Instagram, sim. Porque senão a gente não... A gente... Não vive. Não vive, não. A gente fica louco. A Baile Alves, a Billie Eilish e a Baile Eilish. O quê? Cheguei, pera. Gente, a Billie tá me mandando mensagem. Daqui a pouco eu respondo ela. Cheguei, gente, ó. Pelo celular. Pelo celular. A minha amiga, a minha amiga Kylie Jenner tá mandando mensagem. Depois eu respondo ela. Ariana Grande me chamou pra festa dela. Ela me chamou pra um chá, uma festa que vai dar na casa dela. Me chamou pra gente, acredita? Pros amigos, só que eu falei... Não, eu falei assim. Que eu tenho o Oscar. Eu falei... Ela tem que aparecer comigo, por acaso? Eu falei que eu tenho o Oscar pra receber nesse dia, então eu nem pude ir. Ah, tá. Eu também nem posso. Eu vou ter que ir lá na festa da Kylie Jenner, que ela me chamou. Gente, é uma pena. Cheguei. A única notificação que chega pra mim é a mensagem da Julia Money Girl me chamando pra gravar com ela, que ela é necessitada. Nossa, a Cris... Menini, a Cris que fica implorando pra eu gravar com ela. Só porque eu tô tendo mais... Eu tô tendo mais audiência com ela. Comigo, gente. O Tex tá me mandando mensagem pra gravar GTA comigo. Não, só porque ela viu que eu tô tendo mais audiência aqui, ela vai ficar me chamando agora. Não pode me parquipar. Não, mas eu ainda não sei. Ah, não... Ah, essa família Money Girl. Ai, meu Deus do bosomão. Gente, essa família Money Girl. A Fan Baby é outra. Que implora, implora. É mesmo. Ai, ai. É a mulher do Lucas, gente. É a Fan Baby. Vai, Lucas. Tu chega. É, eu tô fazendo o ex-poso do Lucas, tá bom? Não que seja uma coisa ruim. Ela ser minha mulher, né, gente? O sonho do Lucas é namorar com a... É verdade. Fan Baby, por favor, realiza o sonho desse menino. Porque esse menino não para de falar no nosso ouvido que quer namorar com você. Nossa, gente. Marquem a Fan Baby. Ele fala bem assim. Nossa, cara. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Nossa, é linda. A gente ia falar uma coisa. Muito polêmica. Mas deixa quieto. Melhor deixar quieto mesmo. Não. Eu ia falar... Ah, eu não caí na última, não, né? Querem skip? Eu só falo pra vocês, gente. Ai, Deus. Lari, essa é a última, Lari. Por favor, Lari. Vocês querem skip ou não? Não, eu quero acabar o vídeo. Então, skip pra acabar o vídeo. E você? Não. Oxi. Não quer skip, não? Vai, Lari. Vai, Lari. Dá skip, dá skip. Lari. Oi. Ela não vai dar porque ela me ama. Mila, você quer skip ou não? Pode dar skip, vai. Tá. Oi, Lacre. Boris e Alvide por aqui. Boris e Alvide. Boris e Alvide. Boris e Alvide. Boris e Alvide. Eu não vou passar, não, que eu tô de mal. Mas, bom, gente. Esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ainda não se esqueçam de deixar o seu like se não tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra não perder o vídeo. E se inscreva no canal da Miri e do Lucas que vão estar aí embaixo e sigam a gente todas as redes sociais. Oh, blá blá blá. Todas as redes sociais. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.